Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando, em Goiás, 6 horas e 55 minutos, tá uma manhã quentinha, fazem 18 graus Celsius. Eu não vou enrolar, não. O fato é que, ao que tudo indica, vai haver guerra. Especialistas em Rússia, especialistas russos, Martianov, por exemplo, o Dmitry Orlov, e também especialistas do lado americano, como Larry Johnson, Scott Ritter, eles são basicamente unânimes em afirmar que haverá guerra. E, aliás, alguns deles afirmam que já está havendo guerra, que os Estados Unidos já estão em guerra com a Rússia. só vai escalar. Da mesma forma, especialistas em Oriente Médio também não têm muita dúvida a respeito de que haverá guerra. Vale estar crook, que é o melhor, né, de todos os especialistas em Oriente Médio, diz que a guerra lá é inevitável. Então, se a guerra no Oriente Médio, se a guerra no Leste Europeu, ambas são inevitáveis, bom, haverá guerra, né? Isso é uma consequência lógica do raciocínio. Mas, quem ganha com a guerra? Saber isso que me espanta. Porque, se você for analisar com calma, a Rússia não quer a guerra. O Irã não quer a guerra. A China muito menos quer a guerra. Então, por que vai haver guerra? Porque os Estados Unidos não conseguem respeitar nada que não seja o poder militar. Não adianta mostrar superioridade tecnológica, superioridade moral, superioridade econômica. Os Estados Unidos não respeitam nada disso. O Ocidente não respeita nada disso. A única coisa que o Ocidente consegue respeitar, E aí não é respeito, é medo. É a guerra. Então, é o que vai acontecer. Na verdade, para eu conseguir explicar com calma o estado de dissonância cognitiva Os Estados Unidos estão correndo o risco de perder o direito de sediar a Copa do Mundo de 2026 e as Olimpíadas de 2028 e 2034. E o motivo é uma polêmica sobre doping na natação, que envolve uma tensão geopolítica com a China. Há quatro meses, o New York Times divulgou que 23 nadadores chineses Haviam testado positivo para o uso da trimetazidina Às vésperas dos Jogos de Tóquio de 2021. O remédio ajuda na performance dos atletas Porque melhora a capacidade de contração do músculo cardíaco E restabelece a distribuição de oxigênio. A questão é que uma investigação chinesa apontou contaminação nos testes. A Agência Mundial Antidoping, WADA, ou WADA, afirmou não ter provas para contestar os chineses e decidiu não intervir. Duas outras investigações independentes não encontraram evidências para contestar a WADA. A World Aquatics, entidade mundial dos esportes aquáticos, concordou com a WADA E afirmou que em 2024 cada chinês foi testado em média 21 vezes. Os nadadores dos Estados Unidos, por exemplo, têm uma média de seis testes. Já os australianos, quatro. O nutricionista do time chinês disse que os examinadores aparecem antes de os atletas acordarem, interrompem os repousos à tarde e também chegam muito tarde, mantendo a equipe acordada após a meia-noite. Mesmo assim, os chineses foram aprovados para competir em Paris. Ainda assim, o desempenho da China na natação está sendo contestado pelos adversários. O país conquistou 12 medalhas, duas delas de ouro. Ambas tiveram participação de Pan Zanli, que quebrou o recorde mundial nos 100 metros de livre individual. A outra foi no revezamento medley, 4 por 100. Pan foi o último chinês a entrar na água e largou em terceiro, mas fez um tempo ainda menor que seu recorde e conquistou o ouro. Foi a primeira vez na história que os Estados Unidos não conquistaram o ouro, exceto em 1980, quando não participaram dos Jogos de Moscou em boicote à União Soviética. Brad Hawke, treinador do australiano Kyle Chalmers, que ficou em segundo na prova de 100 metros, foi de redes acusar que o resultado era humanamente impossível. Alguns nadadores e treinadores de outros países, como o francês Lyon Marchand, ignoraram o cumprimento de pessoas da delegação chinesa. Após a prova coletiva, o britânico e bicampeão olímpico Adam Piri afirmou não confiar no sistema de controle para a competição e que uma pessoa honrada deveria se aposentar do esporte caso fosse contaminada duas vezes. A Grã-Bretanha ficou fora do pódio na modalidade. É importante deixar claro que Zhang não está entre os atletas que testaram positivo para doping em 2021. Zhang Yuf, medalhista de bronze, questionou por que os chineses são suspeitos por nadarem muito rápido e ninguém desconfiava de Michael Phelps quando ele venceu seis ouros numa edição só. O grande problema envolvendo isso tudo é sobre as competições esportivas que os Estados Unidos vão sediar nos próximos anos. Em 2020, eles aprovaram uma lei que estende sua jurisdição policial a qualquer competição esportiva internacional que envolva atletas estadunidenses ou conexões financeiras com o país. Por isso, deram a si mesmos o poder de investigar a WADA e colocam em risco a participação de atletas chineses, já que ameaçam prender quem eles entenderem que se dopou, mesmo indo contra todo o sistema antidoping. A Associação das Federações Olímpicas Internacionais, que reúne todas as federações internacionais das modalidades olímpicas de verão, como a FIFA e a Ourocórex, por exemplo, divulgou uma carta questionando a capacidade dos Estados Unidos de organizarem esses grandes eventos. A grande preocupação é a ameaça estadunidense de minar a independência da WADA, que é financiada pelo COI e governos internacionais. O seu presidente, o polonês Witold Banka, disse no último mês que os americanos estão se isolando no esporte internacional e situou o risco deles perderem o direito de sediarem as grandes competições. Toda essa história ganhou um contorno mais grave na última quinta-feira. A WADA denunciou numa nota oficial com detalhes a agência antidoping estadunidense, a USAIDA, de cometer uma série de fraudes nos últimos anos. Segundo a entidade, os Estados Unidos permitiram que atletas dopados competissem sem punição ou impedimento por anos. A WADA também informou que sabe de pelo menos três casos de atletas que competiam enquanto agiam como agentes secretos da USAIDA de forma ilegal. A agência ainda citou o caso de um atleta de elite que competiu em eliminatórias olímpicas e eventos internacionais, mesmo admitindo o uso de esteroides e outras substâncias ilegais. Mesmo assim, a USAIDA autorizou ele a competir até se aposentar. A identidade do atleta não foi revelada. O caso desse atleta nunca foi publicado e ele nunca sofreu nenhuma suspensão ou punição. A WADA termina a nota chamando a USAIDA de hipócrita pelas denúncias frequentes que fazem atletas russos e chineses. A agência dos Estados Unidos defendeu que usar atletas dopados como informantes secretos é uma maneira eficaz de lidar com esquemas de tráfego. A USAIDA informou só em 2021 que já fazia isso há 10 anos e a entidade global ordenou que interrompessem a prática imediatamente. A WADA permaneceu sem expor o caso pensando na segurança dos atletas. Olhando o vídeo, você pode pensar... Leida, mas esse é um vídeo que fala sobre esporte, né? Sobre as chances cada vez mais reais de não acontecerem Copa do Mundo nos Estados Unidos, Jogos Olímpicos nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, muito mais do que doping, né? Estão usando a estrutura da WADA para inventar acusações de doping contra os inimigos. Eles estão protegendo o próprio doping. Não, a questão não é essa. A questão é a legislação extraterritorial no qual os Estados Unidos se dão o poder de prender pessoas de outros países que eles estão acusando de doping. A questão da arbitragem, eu nem vou entrar no mérito do que foi a arbitragem em muitos esportes olímpicos que aconteceu nesses Jogos Olímpicos que foram os piores da história. Sabe, o caso envolvendo as romenas, para mim, é ilustrativo. Eu não lembro, e olha que eles roubaram muito dos russos, roubaram escandalosamente dos russos. Mas eu não lembro se ter acontecido algo como o que aconteceu na Jogos Olímpica Feminina, na final individual. É que o roubo foi tão descarado, mas tão descarado, que eles não tiveram opção se não voltar atrás, tirar o bronze americano e passar para a Romênia. Mas aquele foi o caso em que se voltou atrás. Não foi o único caso. Como é que eles chamam, gente? Roubo? Como é que eles chamam? Flamengar na arbitragem? Ah, sim. Arbitragem polêmica. Aquilo não foi o único caso de... que a arbitragem flamengou, não, gente. Aquele foi o mais óbvio. O que teve mais visibilidade. E o mais escandaloso. Mas houve outras. E aí surge a notícia de que muitos atletas americanos estavam competindo dopados. Gente, era só olhar a natação. A cor da cara dos demais atletas e dos americanos. Os americanos estavam tudo com a cara vermelha. E aí você vai analisar o relatório que um hacker divulgou. O que você percebe? Que mais de 600 atletas americanos tinham asma, TDAH ou problemas cardíacos. É de longe a delegação esportiva mais doente da história humana. Mas coincidentemente, os remédios para esses três problemas, todos eles, aumentam o desempenho. Traduzindo. Eles estavam dopados, cara. E acusando os outros de doping. E criando leis extraterritoriais para punir os outros pelos crimes que eles estavam praticando. Então, assim, é esse tipo de atitude, sabe? Esse tipo de procedimento que explica como os Estados Unidos entraram nessa situação de irreversibilidade, inevitabilidade de conflito bélico, de guerra. Chegou-se nesse ponto porque os americanos perderam completamente a noção, sabe? E quando eu falo noção, é em dois sentidos. Eles não conseguem mais entender que o tempo da hegemonia acabou. Eles não têm mais hegemonia. Eles conseguiram vencer esses Jogos Olímpicos por uma medalha. E ainda assim, se você considera que Hong Kong é China, né? Mas eu não vou nem falar isso. Por uma medalha, eles venceram esses Jogos Olímpicos. E os próximos eles vão perder. Não interessa o que eles façam, os próximos eles vão perder. Em casa. Para os chineses. A não ser que eles fabriquem nos Jogos Olímpicos de Los Angeles um avalanche enorme de escândalos. Como se dopar muito mais do que já estão se dopando. E acusar os chineses, os russos, seja lá quem for, de estarem dopados ainda mais do que eles fizeram nesses Jogos Olímpicos. E com a promessa, da promessa não, já foi aprovada, né? A lei que dá a eles, no qual eles se concedem o direito de extraterritorialidade para punir doping dos outros. Porque o deles não, o deles já é legalizado. A Federação de Natação vai entrar com um processo no Comitê Olímpico Internacional contra os Estados Unidos. E, na verdade, essa é uma lei antiga. Que os Estados Nacionais não devem interferir nos respectivos comitês olímpicos. Certo? Essa lei foi criada pelos Estados Unidos, por americanos, por europeus, para punir países supostamente autoritários. Mas, inacreditavelmente, agora ela está voltando-se para os Estados Unidos. Porque é isso que os Estados Unidos estão fazendo. Fizeram, na verdade. É o que eles estão querendo fazer. Eles fizeram. Aquilo que eles acusam a Coreia do Norte de fazer. Interferir no Comitê Olímpico. E não só no deles. É no Comitê Olímpico Internacional. Então, evidentemente, isso não pode continuar. A Federação Internacional de Natação é a primeira. Mas, certamente, outras vão levar essa questão porque ela é muito séria. Os americanos, dando-se o poder de, ao mesmo tempo, se dopar com a desculpa de que ah, isso é para espionar a casa de doping e de prender quem eles acusam de estar dopado em qualquer lugar do mundo, evidentemente, um país como esse não pode conviver na comunidade internacional. Então, existe um grande risco, grande, não é uma lorota, de que os próximos Jogos Olímpicos ou sejam cancelados ou vão ter que ser realizadas às pressas em outra cidade. Certo? Los Angeles não é mais certo que vai receber. A Copa do Mundo é daqui a dois anos. Mas, a FIFA, que sentiu o poder da pena dos Estados Unidos, né, quando a... Então, a FIFA sentiu... Todo mundo sabe que é uma entidade corrupta até a alma, né, corrompida até a alma, Corruptora até a alma, olha, olha a escolha do Catar para realizar uma Copa do Mundo, olha a ideia de colocar 48 seleções. Então, a FIFA é uma tragédia. Mas, mesmo ela, tem limites. Inclusive, quem tem... Tem medo. Certo? Por quê? Porque, se os Estados Unidos se deram o direito de prender qualquer um sob acusação deles, para ser julgado por eles, então, isso oferece um risco enorme para todas as seleções do mundo. Certo? Todos os dirigentes do mundo. Mas, ainda mais no caso da FIFA, que você não precisa de muita coisa para encontrar a culpa neles, né? Tem essa questão das casas de aposta. Aliás, por falar em casas de aposta, eu vi que o ano que vem está previsto que os brasileiros gastem em aposta, nas tais bets, 130 bilhões de reais. E que isso vai ter um impacto grande. Já está tendo um impacto grande no comércio. As vendas no comércio caíram. E as vendas na indústria também caíram. As dezenas de bilhões de reais que os brasileiros estão tirando do consumo para gastar em aposta, é evidente que tem um papel nisso. Se você tira da economia nacional, 45, 50, 60 bilhões de reais que você gasta comprando coisas, comida, roupa, né? E passa a gastar em aposta, é óbvio que o comércio vai se ressentir como se fosse uma recessão. É isso que está acontecendo. O declínio das vendas no comércio pode tranquilamente ser atribuído a isso. E nós sabemos como essas casas de aposta funcionam. Talvez exista algum honesto. Mas você vai pagar para saber? Se existe algum honesto realmente? Se todos são honestos? Nós já vimos, cara, jogos do campeonato brasileiro da primeira divisão da Série A serem manipulados. Jogadores, cara, que estavam em time da primeira divisão de equipe grande confessar que recebeu dinheiro para manipular o resultado. Agora, imagina essas seleçãozinhas. Não sei se vocês se lembram, na Copa do Mundo do Catar, o Catar só foi escolhido porque o representante da Nova Zelândia, da Oceania, né, escolheu e depois ficou sabendo que ele era corrupto. Né, que ele recebeu grana para isso. E a decisão não foi modificada. A FIFA supostamente puniu o dirigente da Nova Zelândia, mas manteve o voto dele. E aí o Catar foi escolhido por favor, né, para sediar uma Copa do Mundo. Agora, você imagina, com 48 times, vai ter seleção muito esquisita nessa Copa do Mundo. Vai ter seleção muito estranha. E as apostas vão à estratosfera. Então, um jogador obscuro, de uma seleção obscura, a chance dele aceitar uma grana clara para manipular um resultado é enorme. Enorme, enorme. Certo? Então, e aí, o que a FIFA vai fazer? O que ela sempre faz? Nada. Só que dessa vez, com a resposta das autoridades dos Estados Unidos, não porque eles gostam da honestidade, mas é porque eles impõem a pressão, será devastadora. Então, o papel dos Estados Unidos no esporte certamente está sendo repensado. Isso, gente, é emblemático porque ilustra que, um, eles realmente não entenderam que não são mais a potência, eles não entenderam, e dois, que é outra das causas da guerra. Talvez eles até tenham entendido. Só não se importam. Não estou nem aí. Eles acham que podem tancar. Não, o mundo inteiro vai contra, mas foda-se o mundo inteiro. A lei é essa e vai ser a lei. Ora, há algumas décadas atrás, até poderia ser assim, só que agora não é mais. Eles não têm as maiores empresas, eles não têm a maior economia, eles não têm as forças armadas mais poderosas. Então, a capacidade deles de impor a própria vontade, essa definição de poder, declinou. E eles não estão entendendo isso. E eles não têm a maior economia, eles não têm a maior economia, eles não têm a maior economia, a maior economia, eles não têm eles não têm a maior economia, Tchau, tchau.